Ainda Sinto Corre-me basalto negro E na lembrança vulcões e terremotos Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Se não falar trago a dolência das ondas Olhar é a doçura das lagoas É que trago a ternura das hortências E no coração a ardência das caldeiras Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra É que nas veias É que nas veias corre-me basalto negro No coração a ardência das caldeiras Onde as gaivotas vão beijar a terra Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Onde as gaivotas vão beijar a terra